Uma arma de fogo foi apreendida aqui em Santo Antônio da Platina após uma denúncia, olha só. Igual eu falo pra você, se você vê alguma coisa errada, gente, aqui na sua cidade, se você mora em Santo Antônio da Platina, em qualquer cidade que você morar, se você vê algum vizinho fazendo graça, alguma coisa, gente, entra em contato com a polícia, eles vão tirar de circulação sim, viu? E olha só, policiais militares em atendimento a uma ocorrência na rua José Lavorado, no Parque Alvorada, na qual o solicitante informava que teria sofrido ameaças e o autor estaria armado. Os policiais militares conseguiram localizar o suspeito lá no Parque Alvorada e ele confirmou a informação de que realmente possuía uma arma de fogo em sua casa, mas negou que tinha ameaçado aí o seu vizinho. A arma foi apreendida em uma espingarda Puma calibre 38, com 34 munições do mesmo calibre e ainda 7 cartuchos deflagrados. De acordo com o proprietário da arma, diz ele que usa para caçar. Ele tem 48 anos e foi preso e posteriormente encaminhado para a delegacia de polícia aqui de Santo Antônio da Platina, tá bom? Você acompanha a notícia aqui no nosso programa, tá, gente?